Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou começando esse vídeo, mas esse vídeo ele vai ser totalmente informativo. Não é um tipo de vídeo que a gente costuma trazer para o nosso canal, né? Assim, eu na frente da câmera, só conversando, mas eu vi a necessidade de estar trazendo essas informações. O que acontece? Hoje é sexta-feira, hoje é dia 9 de agosto de 2024 e eu estava aqui em casa respondendo algumas mensagens e lá no Instagram está chovendo mensagens falando a respeito do terremoto que aconteceu ontem, dia 8, quinta-feira. E o pessoal estava perguntando, né? Rafa, vocês foram atingidos? Como que vocês estão? Então, e assim, graças a Deus estamos bem, não sentimos nada, né? E até então eu estava, assim, super tranquila, na verdade, se Deus quiser não vai acontecer nada, mas para conseguir estar passando mais informações para vocês, eu dei uma pesquisada para saber um pouco mais sobre. E quando eu comecei a pesquisar e ver, eu estava vendo que alerta que o governo está fazendo para o Japão é a respeito das próximas duas semanas que estão por vir, né? Está previsto aí ter um terremoto forte, não sei se vai acontecer, eu espero que não, né? E eu não sei se acontecer, quais áreas vão atingir. Mas aqui, nessa informação que eu peguei na internet, eu consegui ver tudinho, assim, eles informam exatamente quais são as províncias que estão em alerta, quais são as partes que têm mais chance de ser afetado, enfim, quais cuidados temos que tomar. Então, eu vi aqui que a província onde eu moro está aqui, né, em alerta. E não é só porque a província onde eu moro está em alerta, porque eu tenho pessoas que me acompanham aí pelo Japão inteiro, pessoas que moram no Brasil, que têm família aqui no Japão. Então, estou passando essa informação, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer, então, toda informação importante tem que ser passada pela frente, né, para a gente estar tomando o máximo de cuidado aí e se prevenindo. E o Japão, ele é um país que ele é bem preventivo, então, se ele já está nos avisando agora, falando, olha, façam isso, tomem cuidado, faça isso, 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 é bom a gente não brincar com a sorte. E eu estou vendo algumas informações de algumas cidades também, que as pessoas já estão comprando as coisas, estocando, já está acabando a água, alimentos em algumas regiões. Então, assim, gente, vamos manter a nossa calma, né, também não vamos sair desesperados, ah, eu vou embora, então não, calma, esse vídeo não é para desesperar ninguém, é só para estar passando as informações que eu li aqui e que eu sei que tem muita gente que às vezes na correria, na empolgação aí do feriado, feriadão que vai começar agora, né, acaba não dando tanta importância. E antes de começar, só informando, né, o pessoal que está chegando no canal através desse vídeo, que esse canal, normalmente, eu e meu esposo gravamos o nosso dia a dia, nossa rotina, nossa vida, com algumas diquinhas, não é o tipo de conteúdo que a gente costuma trazer. Quanto mais informações que a gente possa ter, né, para se prevenir, é melhor. E para atualizar as pessoas que não estão sabendo sobre o acontecido, o que que aconteceu, é quinta-feira, dia 8, aconteceu um terremoto em Hyuganada, eu acho que é Hyuganada, não sei se é assim que se pronuncia, na província de Miyazaki, né, a magnitude foi de 7.1, foi bem forte até, mas, pelo que eu fiquei sabendo, não teve tantos estragos. Mas, por conta desse terremoto, estamos aí em alerta, né, de um próximo terremoto, mais forte ainda, e pode ser acompanhado também de algum tsunami, isso, assim, que deixa a gente com mais medo, né, porque eu aqui moro perto de praia, na verdade, o Japão é uma ilha, mas, bom, vamos lá. E esse tipo de aviso dá a possibilidade de ocorrência de um mega terremoto, terremoto, então, eles estão até nomeando aí como mega terremoto. E aí, o governo, né, o governo local, está tomando, né, medidas preventivas durante as próximas duas semanas. Pra vocês verem, aconteceu ontem o terremoto, e hoje já tem lugares que você não tá achando mais água, dependendo da região. Quais regiões podem ser afetadas por esse mega terremoto? Aqui, eles estão falando que 707 cidades na capital do país e mais de 28 províncias. Toda essa quantidade aí que pode ser afetado. Aí foi quando eu comecei a dar uma olhada, e aqui tem aqui a lista, né, das cidades que estão em alertas, e das províncias. Lembrando também que a probabilidade de acontecer isso, ele tava em uma porcentagem e agora aumentou para 80% a 90%. Então, gente, é muito alta a porcentagem. Por isso que, assim, eu tô fazendo esse vídeo, eu não tô querendo deixar ninguém com medo, pelo amor de Deus. Mas é que eu, até alguns momentos atrás, eu tava normal. Mas aqui no Japão, o que que acontece? Quando você entra no site de terremotos, você vê que todo dia no Japão acontece terremoto. Todo dia. Tem até as horas certinho, né? Só que são de magnitude baixa que você acaba não sentindo. E aí, eu acordei com essa notícia que aconteceu esse terremoto, tudo. E eu pensei assim, ah, aconteceu, né? Graças a Deus não afetou aqui, tudo. Mas aí, quando eu peguei para poder pesquisar mais sobre, e eu vi essas informações, que a probabilidade é alta, e que é um mega terremoto e que pode atingir várias regiões, eu falei, nossa, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Porque a gente acha que isso nunca vai acontecer. E acaba não se prevenindo, né? Não fazendo a mala de emergência que todo mundo tinha que ter. E hoje mesmo, eu não tenho essa mala, né? Eu vou fazer hoje, tudo certinho. Então, tomem cuidado. Então, esse vídeo é para alertar mesmo, não é para deixar ninguém com medo. Apesar de que a gente acaba ficando um pouquinho com medo, mas é para alertar mesmo. Eles falam aqui que a frequência desse mega terremoto costuma ser de 100 a 200 anos, né? E já se passaram 78 anos. Então, por isso que calcula-se que em 30 anos poderá ocorrer esse temido Nankai Trong, não sei como que fala, que é esse mega terremoto. Então, assim, já tem 78 anos, que aconteceu o último, e normalmente acontece de 100 a 200 anos. E aqui, eles falam duas semanas de atenção, né? A agência de gestão de incêndio e desastres estão aí analisando a probabilidade nesse período de duas semanas. E se for constatado que não há risco, o aviso será suspenso. Então, por enquanto, ainda está com esse aviso. Mas se eles verem que não existe mais risco, aí eles suspendem esse aviso. E, em todo caso, aumentou a probabilidade de ocorrência no período de 30 anos. E quais são as províncias e cidades alvo do aviso? Para a lista. É Ibaraki, Shiba, parcialmente as cidades costeiras, Tóquio, Ilha Como, Ogasawa e outras. Eu vou falar assim, só as províncias e cidades, senão vai ficar muito longa. Mas Kanagawa, Yamanashi, Nagano, né? Tem algumas províncias que é parcialmente, outras já é inteiro, né? Gifu, Shizuoka, que é onde eu moro. E o Shizuoka está escrito assim, ó. Todas as cidades. Tem algumas províncias que está escrito parcialmente, mas Shizuoka está bem específico. Todas as cidades. Aite, todas as cidades. Mie, todas as cidades. Então, assim, vocês verem que é bastante. E Shizuoka, que é onde eu moro, né? Eu moro em Iwata. Ele está todas as cidades. E é isso, gente. Só tem essas informações a princípio. Qualquer coisa eu posso ir informando vocês, né? Aqui, ó. Foi emitido alerta de tsunami. Aqui também está falando, né? E por causa dos tremores em ampla área, até 11 horas, 11 horas não, 9 horas desse mesmo dia, foram constatados 9 feridos nas províncias de Miyazaki. Mas eu espero que nada disso aconteça, que esse alerta, ele seja suspenso. Eu espero, porque o Japão, ele é um país muito bom. Mas a gente, assim, fica com esse, né? Eu não sei se as pessoas que moram aqui há muito tempo já estão mais tranquilos, calejados, não têm tanto medo. Mas falando, assim, de mim, né? E do Marcelo, que tem dois anos aqui no Japão. Meu Deus do céu! Eu escuto um alarme. A gente já fica, assim, olhando para o céu. A gente já olha, já, a movimentação das ruas, né? Ver aí o que o pessoal que mora aqui, que sempre morou aqui, fazem, né? Porque a gente é leigo, né? Nessa parte. Mas eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado com as informações. E antes de finalizar esse vídeo, queria falar para vocês também, deixem feita a mala de emergência de vocês. Gente, pessoal que mora aqui no Japão, sabe, começando por mim, olha, eu não tenho a minha mala de emergência. Sempre fala que eu vou fazer e nunca faço. Hoje eu vou fazer. Aqui no Japão, você encontra vários alimentos no supermercado, que é próprio para esses acontecimentos, para você ter em casa, que vem tudo na latinha, as comidinhas, tudo assim já próprio para isso. E a gente fica achando, ai, não, isso não vai acontecer, ou se acontecer, não vai ser na minha região. A gente nunca sabe, entendeu? Esse acontecimento, esse terremoto, que eles estão prevendo aí que aconteça, já se falam há muito tempo, e agora eles estão alertando sobre, né? Então, antes falava que ia acontecer, mas agora eles estão alertando que vai acontecer. A probabilidade de 80%, 90%. Então, não deixem para amanhã, gente. Façam a sua mala de emergência, coloquem seus documentos, coloquem as coisas importantes, e se Deus me livre e guarde e aconteça alguma coisa, vocês vão estar aí um pouco, pelo menos, preparados, né? Eu vou terminar esse vídeo, e eu já vou fazer minha mala, já vou fazer as coisas, a gente espera que não tenha que usar, que não aconteça nada, mas a gente não sabe, tá bom? Então, é isso.